Fala galera, aqui que fala, eu é a própria Caliel e hoje nós estamos em um vídeo de Roblox no corredor da Fiel junto com o Felipe Barsotti E ele é muito bom no parkour mano, muito E iniciou véi, aqui, aqui gente ó Eu não posso ser bom, mas só que eu sou mais ou menos Aqui que eu já estou na amarela E deixa o like, se inscreve no canal e também se inscreve no canal do meu amigo, Felipe Barsotti Não meu Deus, não Que cagada mano Ai meu Deus Ai galera, meu Deus Não, eu morri galera, não, não pode ser, não Um pouco Não, eu morri, o meu noob morto véi Não Oh meu Deus mano, agora eu não consigo passar do primeiro pulo Não, aí a verde é difícil mesmo, a verde até eu morri Pula, pula Hum, tá posto Shrek Estou voltando Ai meu Deus, essa daqui é cagada Astronômica, aí Nossa Essa parte da vermelha é difícil Meu Deus Agora a verde de novo Meu Deus mano Mano, como é que, como é que, que, que passa a, 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 a verde? Ah sim Puxa véi Você tem que pegar um pouco, um pouco ativo bem na ponta mesmo Ah tá Não Nossa Mano, a vermelha é mais difícil, né Hector? Muito Ah, é, 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 um pouco, né É um pouco Ai, eu consigo passar verde Hector Ai meu Deus Ai meu Deus E, gente, coloquem assim no comentário do Hector Hector, eu sei que um dia você vai conseguir passar um corredor afim É, e, 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 e também os likes, eles me ajudam Ai, 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 cada, da like eu vou ficando mais bom Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus E hoje a meta é a de um like Ai meu Deus Ai meu Deus Não Não, não pode ser possível Não, não pode ser possível Não, mano Agora eu estou ficando muito ruim Calma ai, agora Deixa eu tentar passar da câmera de primeira pessoa Nossa Aê, pula 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 Nossa gente Pula 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 Essa parte, velho Essa parte Olha aí Agora é a verde De novo Eu vou te esperar Mano, agora me mostra Me mostra Como é que faço Aí Você tem que chegar bem na ponta Ah não, velho É bem difícil Essa verde aí teve um dia que eu fiquei presa Não E o meu amigo, mano Ele é muito bom, mano Ele é muito bom Eu não sei Só tem Só tem que dar 19 minutos O total do vídeo vai ser 19 minutos Existe, né? É Porque você iniciou o vídeo E deu alguns segundos Meu Deus, mano Galera Meu Deus Vocês acham que é muito fácil Mas Vocês acham que é muito fácil Mas É difícil Pra caramba Aqui Sobe Oh meu Deus Oh meu Deus Não Nossa Meu Deus Meu Deus, cara Eu fiquei bugado Eu fiquei bugado Eu fiquei bugado, cara Meu Deus E o meu personagem é o noob, e o dele é o noob do mal. Não. 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 Me fala a lenda dele. Ok. Então, em outro vídeo, ele vai contar. Na azul. Na azul? Na azul, cara. Oxi, velho. Tá de cara, eu já. Tô chegando aí, Felipe. Aí, esse daqui que é o Felipe. Aí. Olha, é skin dele. É fashion. É fashion. Oxi. Modo hack. Ativar. Aqui, gente. Agora é modo hack. Oxi, velho. Mano, essa parede, ela sempre me pega, velho. Que parede? Essa daqui? É, a parede da amarela. Não. Sim, mano. Eu tô encostando aqui, eu tô morrendo toda a parede, mano. Que lógico eu vou fazer essa fase. Aqui, ó. Hector, você está sendo meus passos. Não. Ó, uma dica pra vocês todos. Quando você for subir a escada, não ativa a trava do chifre, porque senão, seu personagem meio que tipo, se você ela pula reto, direto pra escada, meio que seu personagem não vai dar uma arriscada, né? É, e eu... Mano, eu esqueço dessa parede, mano. Eu esqueço. Ó, é bem raro isso acontecer. Ai! Não. Ah, não, velho. Eu não consigo passar do primeiro pulo. Viu, gente? Mas o que acontece? Viu, gente? Tipo, eu nem olho direito pra fazer, né? Agora eu lembro. Agora eu lembro desse negócio. Agora eu lembro. Vá, Hector, eu consigo fazer um negócio, pessoal. Eu consigo passar de lado, senão. Aí, gente. Mas que pena que a partir dela... Eu não sou de quem? Eu não sou de quem? O quê? Se a Mariana meio que a Ticatia... Não, cara, não! Aí, porque a Ticatia já acabou, né? Ai. Ai. Ai, velho. Não! Não! Ah, esse é o Júlio que é easy. É easy? Não, eu sou de quem? Nossa, caraca. Aqui. A magra também é fácil. Vermelhinho também é fácil. Vermelhinho, vermelhinho. Oxi! Tá, grande é até lá. Você tem que fazer os pulos lá, sabe? Os pulos assim, ó. Sim. Olha, mas onde que ele tá, mamãe? Agora, gente, ó. Uma dica. Quando vocês for passar dessa, passar de lado, assim, ó. Aqui, assim mesmo. Mas assim, ela vai gerar do baixo de boa. É que, diabos, estão chegando. Ok. Amigo, estou chegando. Ok, amiguinho. Ah, não. A vermelha. Ah, o vermelha é maldito, vê. Maldita seja... A vermelha. Agora, a azul, ela já tá um pouquinho fácil. Passa de lado de novo. Agora, eu já passei, mas é difícil. Que legal. Meu Deus. Olha o meu personagem. Puxa o braço dele. Olha, o cara... A descrição do cara é tintado. Que legal. Que legal, não. Ah, não. Tomou uma biguda aqui nessa vermelha. Oh, cuidado, hein, mãe. Ele tomou uma biguda, não. Meu Deus. Meu Deus. Olha a cara de bosta. Olha a cara de bosta do meu personagem, mano. Vamos ver se agora eu passo, né? Ah, eu consegui passar na verde. Graças a Deus. Boa. Meu Deus, quase. Jesus amado. Não, não, não. Eu não acredito, eu não acredito. O quê? Como é que passa essa vermelha? Ah, não, velho. Puxa, velho. Ô, filho, você tá morrendo em qual? Na vermelha. A minha vermelha é fácil. Entendi. Eu não sei que as fases mais difíceis são as mais fáceis pra mim, mas a verde é difícil. Eu acho mais fácil. Não. Eu não vou estar encostando. Não. Nossa. Olha onde que eu estou aqui, cara. Onde? Você está na amarela. Estou na vermelha. A vermelha aqui é uma das mais fáceis pra mim, mesmo que tenha que ir lá em um negócio. O que é? Ah, mano, é muito difícil, mano. Como é que eu tô uma garbage coil aqui? Quanto que eu tô... Não, eu tô com garbage coil. Não, eu tô com superfluo. Par... Os... 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 Dá, tipo... Tá louco? É caro pra caramba. É? 350? É mesmo. Oxi! Eu vou sair um pouco gostosinho, velho. Não. Nossa. Você não pode morrer. Eu não sei que eu não posso, mas não tá, velho. Ai, meu Deus. Aqui, ó, gente. Passa assim. Passa assim. O Felipe, ele mal cuida, porque dá dor. Eu vou te ajudar aqui nessa vaga, velho. Basicamente, aqui é bem simples. Você meio que, tipo, você pula e na hora que você vê que você tá em cima do bloco, você para. Mas como eu... Não! Não, jogo. Não é possível, jogo. É possível. Tudo é possível, Héctor. Até você... É... Ganhar... 30 milhões de inscritos. Isso é possível. Não! Não! Adelie, McFly. Foi isolado no meu personagem. Ah, eu não encostei. Ah, não, mano. Você é uma rola muito bugada. Você faz aqui é muito bugada, mano. Que raiva. Meu Deus. Meu Deus. Um Felipe. Meu Deus, mano. Nossa, quase. Bom, gente, eu não sei o que aconteceu, que ele se viciou nessa skin de mão. É mesmo. É porque que eu ouvi falar que as skins gordas, elas têm mais sorte. Não é que é gorda, é quadrada. É gorda. Nossa, cara. Meu Deus. Isso é nada, né? Tá vendo, gente? Depois ele fala que eu que tô lá. É. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. A podre amarela é a podre. Não, não, não. Não, não pode ser possível. Não, só vai ser só Mais essa Não dá porque Só tem pouco Espaço Vai ser só Mais essa A menina empurrou, véi Então galera, foi esse que Foi o vídeo Eu sou muito ruim Se inscreva Eu sou muito ruim Falou